No flow, desse jeito, salve Brasil, MC Guimê, tamo junto Eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar Vou até gringo sambô, é nóis, e ó como que eu vou em No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol Não negou, até gringo sambô, tocou Neymar é gol Por minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela Na rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela Hoje nós falta o de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor Vamos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol Negou, até gringo sambô, tocou Neymar é gol No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol Negou, até gringo sambô, tocou Neymar é gol Não desistir, né? Independente se você encontre uma barreira na sua frente Com o menos pesado, falar que você é ruim Isso aí acontece com todo mundo, já aconteceu comigo E a gente acha que tem que acreditar no nosso sonho, no que a gente quer Comecei desde o primeiro ano Eu quero ser jogador no futuro Qualquer coisa sendo trabalhador eu que importo É difícil, mas tem que acreditar, né? É um sonho Depois que eu acreditei que seria possível, tudo tá sendo possível Poeira no boot, é cinza que chute Campão, barro na canela Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão Ouro de favela, imaginei Big boy, viu charmes, voltei Estilo Charleston, pra fazer a quebrada cantar Neva, é tipo MC Long Eu vim pelas taças, pois raça foi Paz em dois, valido Onde foi choro, hoje tesouro E o coro grita, tá bonito Eu sou Zona Norte, fundão Swing de vagabundo Dos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o mundo No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol Negou, até gringo sambou Tocou nem marégo No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol Negou, até gringo sambou Tocou nem marégo